Viva a sua casa divina, viva! O nome é Paula Fonte! Viva a sua casa divina! O nome é Paula Fonte! O nome é Paula Fonte! Paula Fonte é o melhor! Por onde passo, por onde sigo O mesmo abraço, o mesmo amigo Nossa gente conhece Luiz Henrique por tudo o que fez Venha cantar comigo Por onde passo, por onde sigo O mesmo abraço, o mesmo amigo Nossa gente conhece Luiz Henrique por tudo o que fez Venha cantar comigo Gente do norte, gente do sul Gente do oeste e do litoral Que reconhece com emoção Toda essa obra Da descentralização Gente da serra e do planalto Todo vale está falando alto Esse trabalho eu quero que fim É hora de melhorar É hora de fazer diferente Mudar o que tem que mudar E seguir em frente É hora de melhorar É hora de fazer diferente Mudar o que tem que mudar E seguir em frente A gente sabe quem é da gente A gente sabe quem pode mais Quem tem força, quem tem firmeza E sabe o que faz Raimundo é de confiança Raimundo é capaz É meu governador E eu vou com ele Sem olhar pra trás Eu vou com Raimundo Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Eu vou com Raimundo Vem você também Eu vou com Raimundo Meu governador Esse é um homem de bem Quero viver mais feliz Quero fazer valer Minha opinião Essa vitória depende da gente O nosso futuro está na nossa mão Com Raimundo a gente vai pra frente Ele faz pelo povo Ele tem coração Ele trabalha com muita justiça Ele tem coragem Raimundo é ação Tá na hora de colher O fruto do trabalho Que a gente já plantou Com a força e a coragem Desse homem de valor Vou lhe contar Não é segredo Em cada município Que você for visitar A vida da nossa gente Não para de melhorar E vamos em frente Com Raimundo Meu governador Pra seguir no rumo certo É com ele que eu vou Tudo que vai bem Tem que continuar A minha Santa Catarina Vim em primeiro lugar Minha família quer um novo Um homem apalhador Que é Bolsonaro o presidente E Moisés governador Tudo novo e não de novo Eu não quero não senhor Vou votar em 17 Pra Moisés governador É família, é segurança É saúde sim senhor Quero agora um comandante Para meu governador Para Santa Catarina O povo trabalha agora Chega no pé Eu quero um novo É Moisés governador